A sonda Kepler da NASA procura por planetas extrasolares em torno das 100 mil estrelas mais brilhantes do céu, tendo encontrado já mais de 2.300 deles. Entre esses, o planeta Kepler-452b foi anunciado como o mais parecido com a Terra até então. Ele é apenas 60% maior, possui um ano de 385 dias, sua temperatura é quase idêntica da Terra e seu Sol, Kepler-452, é apenas um pouco maior que o nosso. Uma outra similaridade que não pode ser deixada de fora é de que o planeta Kepler-452b está dentro da zona habitável. A zona habitável é uma região criteriosamente delimitada em torno de uma estrela, onde a água pode ser encontrada em estado líquido. Se um planeta estiver longe demais de seu Sol, a água congela devido ao frio. Perto demais e ela se torna vapor devido ao calor. A disponibilidade de água em estado líquido é um fator principal para tornar um planeta habitável, visto que a água é um ótimo solvente e facilitador para a complexa química da vida como conhecemos. Estamos inicialmente procurando por vida extraterrestre em planetas extrasolares parecidos com a Terra, visto que sabemos com certeza que as condições na Terra podem levar à vida. No entanto, é possível que a vida em outros planetas se desenvolva de uma forma completamente diferente. Isso levaria a extraterrestres adaptados a seu ambiente, não tendo características que remetem à aparência de nós, humanos. Um planeta habitável parecido com a Terra deve ter uma massa significativa também, o que possibilitaria a existência de uma atmosfera. Sua rotação deve ser moderada junto com seu ângulo de inclinação. Aqui na Terra, a inclinação de 23 graus e meio permite que as estações do ano ocorram. Como a evolução da vida para seres altamente inteligentes aqui na Terra levou bilhões de anos, um outro requerimento é que sua estrela central não pode ser muito massiva. Isso levaria a uma emissão de doses letais de radiação ultravioleta, depletando rapidamente o astro em questão. Consequentemente, o Sol não forneceria tempo suficiente para a evolução dos seres. Por fim, a detecção de oxigênio livre na atmosfera do planeta é uma evidência muito forte para a presença de vida. Por ser altamente reativo, ele se combina rapidamente com outros elementos. Uma maneira de evitar isso é através do processo de fotossíntese que acontece aqui na Terra. Aqui, plantas reabastecem oxigênio como biproduto ao criar açúcares para sua própria sustentação, a partir do dióxido de carbono e água. É por isso que oxigênio livre na atmosfera é um indício para a presença de vida. Ainda não temos informações suficientes sobre o planeta Kepler-452b e sua estrela para afirmar se ele é habitável ou possui seres vivos. Sua composição atmosférica, por exemplo, ainda é desconhecida. Mas, mesmo sendo inalcançável a 1.400 anos-luz da Terra, não deixa de ser divertido especular sobre isso.